É você! Uri, 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 uriguerê Vê se desentorte essa mulher Outro dia eu sentei a cocota Bem na frente da televisão E gritei, funciona a cocota Na frequência do meu coração Ela então respondeu me gozando Para que apelar pra TV? Se eu já estou toda funcionando E quem não funciona é você É você! Funciona! Uri, 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 uriguerê Em vez de entortar minha mulher Uri, 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 uriguerê Vê se desentorte essa mulher Uri, 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 uriguerê Em vez de tocar minha mulher Uri, 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 uriguerê Vê se desentorte essa mulher Outro dia eu sentei a cocota Bem na frente da televisão E gritei, funciona a cocota Na frequência do meu coração Ela então respondeu me gozando Para que apelar pra TV? Se eu já estou toda funcionando E quem não funciona é você É você, é você, é você, é você Vim procurar a minha companheira Aquela ingrata que me foi fatal Eu me refiro a minha jardineira Que se perdeu no outro carnaval Vim procurar a minha companheira Aquela ingrata que me foi fatal Eu me refiro a minha jardineira Que se perdeu no outro carnaval Para não chorar pela camélia que morreu Foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou E quem chorou foi eu Para não chorar pela camélia que morreu Foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou E quem chorou foi eu Vim procurar a minha companheira Aquela ingrata que me foi fatal Eu me refiro a minha jardineira Que se perdeu no outro carnaval Para não chorar pela camélia que morreu Foi com as flores bela pra cidade E se perdeu não mais voltou E quem chorou foi eu Que se perdeu não mais voltou E quem chorou foi eu Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi fatal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Vim procurar a minha companheira, aquela ingrata que me foi fatal Eu me refiro a minha jardineira, que se perdeu no outro carnaval Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair, olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair, até um só raiar Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair, olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair, até um só raiar Meu carnaval tá genial, juntinho com você Olê, olê, eu vou deixar cair pra derreter Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Até o sol maiar Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Até o sol maiar Meu carnaval tá genial, juntinho com você Olê, olê, eu vou deixar cair pra derreter Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Até o sol maiar Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Até o sol maiar Meu carnaval tá genial, juntinho com você Olê, olê, eu vou deixar cair Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Até o sol maiar Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Olê, olê, olá Eu vou deixar cair, eu vou deixar cair Porque é o sol Pente que pente ao frade Frade Na boca do forno Forno Tirai o pão Essa não Pão, pão, pão Era leite, era pão Sapatinho branco Meia de algodão Pão, pão, pão Era leite, era pão Sapatinho branco Meia de algodão Quando eu era criancinha Tinha hora pra mamar Pão, pão, pão A primeira Pão, pão, pão E o pão tempo foi passando Pão e leite já não há Pão, pão, pão Era leite, era pão Pão, 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 pão Japatinho branco Meia de algodão Quando eu era criancinha Quando eu era criancinha Tinha hora pra mamar A vida era um suar E o pão tempo foi passando Pão e leite já não há Pão, 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 pão Quando eu era criancinha Tinha hora pra mamar A vida era um suar E o pão, 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 pão E o pão tempo foi passando Pão e leite já não há Pão, pão, pão Pão, pão, pão Era leite, era pão Japatinho branco Meia de algodão Pão, pão, pão Era leite, era pão Japatinho branco Meia de algodão Se é um dia Um lenço branco a cenar Esteja certo, amor É pra nunca mais voltar Se eu um dia Um lenço branco a cenar Esteja certo, amor É pra nunca mais voltar Eu que sonhei com a vida Num mundo de flores E no entanto Me desce luz Anissabores Mas vale esperar Não há dor sem fim Eu não quero acabar Se eu um dia Um lenço branco a cenar Esteja certo, amor É pra nunca mais voltar Se eu um dia Um lenço branco a cenar Esteja certo, amor É pra nunca mais voltar Eu que sonhei com a vida Eu que sonhei com a vida Vou contar Porque não saio Este ano Para pular Estou cursando a faculdade E conjugando O verbo amar Se eu faltar Os quatro dias Eu vou perder E o curso inteiro A professorinha Disse que a prova É em fevereiro Vou contar Porque não saio Neste ano Para pular Estou cursando a faculdade E conjugando O verbo amar Se eu faltar Se eu faltar Os quatro dias Pois é Eu vou perder O curso inteiro Ah, professorinha Disse que a prova É em fevereiro Eu já fiz da vida Um peão Rodei, rodei Tudo em vão Sem querer Achei alguém pra mim A quem eu dei Meu coração Prova de amor A gente dá A minha cai Nos quatro dias Eu não vou trocar O meu amor Por um reinado De folia Disse que a prova Vou contar Porque não saio Este ano Para pular Estou cursando A faculdade E conjugando O verbo amar Se eu faltar Os quatro dias Eu vou perder O curso inteiro Ah, professoria Disse que a prova É em fevereiro Eu já fiz da vida O peão Poder, rodei Tudo em vão Sem querer Achei alguém pra mim Aquele Eu dei Meu coração Prova de amor A gente dá A minha cai Nos quatro dias Eu não vou trocar O meu amor Por um reinado De folia Garota do IP Eu vou pular Só com você Garota do IP Eu vou pular Só com você Se você chegar Se você chegar roxinha No meu carnaval Eu vou tirar casquinha De você no municipal Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Eu vou pular Só com você Garota do IP Eu vou pular Só com você Se você chegar roxinha No meu carnaval Eu vou tirar casquinha De você no municipal Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Já vou pular Já com você Garota do IP Já vou pular Só com você Se você chegar roxinha No meu carnaval No meu carnaval Já vou pular Já com você E você no municipal Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP Vou pular Só com você Garota do IP 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 Se o meu Fusca falasse Me voltasse Tintim por Tintim Alguém lá em casa Garota do IP 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 Se o meu Fusca falasse Me contasse O que eu te defendi Alguém lá em casa Não me ela vai Garota do IP Garota do IP Garota do IP Garota do IP Ela não é Ela não é Ela não é Eu Fusca falasse Eu ficava bem Ela não é 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 Agora chorar É a tua sina A sina de que errou É chorar por Colombina Agora chorar É a tua sina É a sua linha É a sua linha É a sua linha É chorar por Colombina Ai... Belhas cartas De Amor Ai, são detalhes de dor Esta saudade de Colombina Não é saudade, é tua sina Errou, Colombina, Arlequim História de um amor assim, assim Agora chora, derrou, é tua sina A sina que derrou é chorar com Colombina Agora chora, derrou, é tua sina A sina que derrou é chorar com Colombina Ai, velhas cartas de amor Ai, são detalhes de dor Esta saudade de Colombina Não é saudade, é tua sina Errou, Colombina, Arlequim História de um amor assim, assim Agora chora, derrou, é tua sina A sina que derrou é chorar com Colombina Agora chora, derrou, é tua sina A sina que derrou é chorar com Colombina Ai, velhas cartas de amor Ai, são detalhes de dor Esta saudade de Colombina Não é saudade, é tua sina Chegou com Colombina Todo mundo na boca, pessoal Só vou pra casa quando o dia clarear Tumba na calumba Tomo banho de água fria e volto para sambar Só vou pra casa quando o dia clarear Tumba na calumba Tomo banho de água fria e volto para sambar Só vou pra casa quando o dia clarear Tumba na calumba Tomo banho de água fria e volto para sambar Tomo banho de água fria e volto para sambar Só vou pra casa quando o dia clarear Tumba na calumba Tomo banho de água fria e volto para sambar Tomo banho de água fria e volto para sambar Só vou pra casa quando o dia clarear Tumba na calumba Tomo banho de água fria e volto para sambar Lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem E Pierrot eu não quero Pierrot só sabe chorar Pierrot eu não quero Porque tem mania de amar De palhaço eu não quero sair Palhaço tem a sina de fazer a gente rir Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem De Pierrot eu não quero Pierrot só sabe chorar De aliquim eu não quero De aliquim eu não quero Porque tem mania de amar De palhaço eu não quero sair Palhaço tem a sina de fazer a gente rir Este ano eu não quero Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem Este ano eu quero brincar Não sei a fantasia que irei comprar Meu figurino não tem Uma que eu goste que me fique bem Desfolhei a margarida Pra ver se meu bem me quer Desfolhei a margarida Margarida mal me quer Desfolhei a margarida Pra ver se meu bem me quer Desfolhei a margarida 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 mal me quer Ai margarida Margarida meu amor Ai margarida Quero ser teu beija-flor Desfolhei a margarida Pra ver se meu bem me quer Desfolhei a margarida Esfolhei a margarida 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 mal me quer Esfolhei a margarida Pra ver se meu bem me quer Esfolhei a margarida Margarida mal me quer Ai, Margarida, Margarida, meu amor Ai, Margarida, quero ser teu beijador Ai, Margarida, Margarida, meu amor Ai, Margarida, quero ser teu beija-flor Te escolhei, Margarida, pra ver se meu bem te é Eu escolhei a Margarida, Margarida, meu amor Te escolhei, Margarida, meu amor Esse ano não vai ser igual aquele que passou Eu não brinquei, você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei ficou guardada E a sua também ficou pendurada Mas esse ano tá combinado Nós vamos brincar separados Se acaso meu bloco encontrar o seu Não tem problema, ninguém morreu São três dias de folia e brincadeira Você pra lá, eu pra cá Até quarta-feira Esse ano não vai ser igual aquele que passou Eu não brinquei, você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei Aquela fantasia que ficou guardada E a sua também ficou pendurada Mas esse ano tá combinado Mas esse ano tá combinado Nós vamos brincar separados Se acaso meu bloco encontrar o seu Se acaso meu bloco encontrar o seu Não tem problema, ninguém morreu São três dias de folia e brincadeira Você pra lá, eu pra cá Você pra lá, eu pra cá Até quarta-feira Esse ano não vai ser igual aquele que passou Eu não brinquei, você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei Que ficou guardada E a sua também ficou pendurada Mas esse ano tá combinado Mas vamos brincar separado Se acaso meu bloco encontrar o seu Não tem problema, ninguém morreu São três dias de folia e brincadeira Você pra lá, eu pra cá Até quarta-feira Esse ano não vai ser igual aquele que passou Se veste de paiana pra fingir que é mulher Vai ver que é Vai ver que é No baile, no teatro, ele diz que é Salomé Vai ver que é Vai ver que é Se veste de paiana pra fingir que é mulher Vai ver que é Vai ver que é No baile, no teatro, ele diz que é Salomé Vai ver que é Vai ver que é Cuidado minha gente com esse tipo de rapaz Diz que a gente vem, ninguém sabe o que ele faz Se perde o lotação, nervosinho bate o pé Vai bem que é, vai bem que é Cuidado minha gente com esse tipo de rapaz Diz que a gente vem, ninguém sabe o que ele faz Se perde o lotação, nervosinho bate o pé Vai bem que é, vai bem que é Se peste de paiana pra fingir que é mulher Vai bem que é, vai bem que é Meu pai vive no teatro, ele diz que é Salomé Vai bem que é, vai bem que é A minha fantasia de diabo Só volto o rabo, só volto o rabo Eu vou botar um anúncio no jornal Precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Eu vou botar, eu vou botar um anúncio no jornal Precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Já comprei lança, carapuça, comprei tudo Até o pé de pato, ecapa desiludo Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo Depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo A minha fantasia de diabo Só volto o rabo, só volto o rabo Eu vou botar um anúncio no jornal Precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Eu vou botar, eu vou botar um anúncio no jornal Precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Já comprei lança, carapuça, comprei tudo Até o pé de pato, ecapa desiludo Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo Depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo Ainda não, 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 não Mas que diabo, puxa, que diabo Ainda não, 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 não A minha fantasia de diabo, só falta o rabo, só falta o rabo Eu vou botar um anúncio no jornal, precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Eu vou botar, eu vou botar um anúncio no jornal, precisa ser de um rabo pra brincar no carnaval Quem é você, de onde vem, pra onde vai? Vem dar uma colher de chá pro papai Pelo que vejo, você está sozinha, a hora é essa, vamos dar uma voltinha Meu chevolé, quando vê você menina, anda até sem gasolina Quem é você, de onde vem, pra onde vai? Vem dar uma colher de chá pro papai Pelo que vejo, você está sozinha, a hora é essa, vamos dar uma voltinha Meu chevolé, quando vê você menina, anda até sem gasolina Pelo que vejo, você está sozinha, a hora é essa, vamos dar uma voltinha Meu chevolé, quando vê você menina, anda até sem gasolina Quem é você, de onde vem, pra onde vai? Vem dar uma colher de chá pro papai Quem é você, de onde vem, pra onde vai? Vem dar uma colher de chá pro papai Quem é você, de onde vem, pra onde vai? Se eu chorei, você também chorou Se eu chorei, você também chorou Se eu chorei, você também chorou Nada resta na vida, sem lar, sem dinheiro Sem um amor qualquer Vivo abandonado, pagando meu eu Porque você quer Música Música Nada resta na vida, sem lar, sem dinheiro Sem um amor qualquer Sem um amor qualquer Fico abandonado, pagando meu eu Porque você quer Se eu chorei, você também chorou Se eu chorei, você também chorou Se eu chorei, você também chorou E eu peguei, você também que foi